Olá, meus filtrâneos, eu sou o Dr. Braga e seja um bem-vindo a mais um vídeo de Roblox Titan Warfare. Já começou daquele jeito, né? Porradaria, bomba, errei o tiro, minha sensibilidade está ruim hoje, caiu de um negócio acima do molho. Engolei essa vagabundo. É, como eu falei, esse jogo é frenético pra caramba. Corte rápido. Faca. É tramontina. Ih, hoje é dia de os autoestabilizados, se eu sobrevivei. Não sei como que eu acertei isso, pra falar a verdade, mas vamos lá. A pressão vai avançando. Vai pra lá, curto. Ah, é. Morri. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, isso é mais fácil. Caramba, eu não consigo nem respirar pra falar. Parece até a guerra da Ucrânia. O que dá bomba, sempre dá certo. Tem uma mandíbula ótima, ele combina com o meu blindado, tudo onde escreveu isso? É um fracassando. É um fracassando. É um fracassando. Vai mandíbula, mata tudo. Caramba, esse cara é rápido. Não dá nem pra mirar dele. É, ia ser mais fácil se eu sair de do carro, né? Eu ia ter um ângulo melhor. Porra, siminha. Sai. Sai, fala lá, ô titã. Na verdade, é até bom deixar os titãs aqui, porque eles atrapalham mais os deudianos. Que os marlianos. E titã inimigo. Olha o cara fazendo desbautil. Se fodeu. Matei, engolei essa vagabundo. Ih, já tem titã do nosso. Aí, complicou. Fui pra vala, mas levei dois. Bom, uma coisa que eu fiquei de testar é isso aqui, ó. Vamos fazer o carrinho da torreta. Será que ainda dá pra fazer? Antigamente você conseguia encher o carro de torreta. Mas acho que hoje em dia não deixam mais. Era muito roubado isso. Não, infelizmente não dá mais. Antigamente eu conseguia usar esse esquema que eu falei. Bom, já que é assim, eu vou deixar mais arma pro meu kill usar. Já que é o ponto de respawn, os caras costumam fazer o spawn kill, né? Deixa várias armas espalhadas. Inclusive já vou até conseguir usar, né? Calma aí, solto o segundo. Pega o velório. Faleceu. Aí, consegui virar titã. Então vamos nessa. O que que sempre alguém vira titã no meu lugar, hein? O que que alguém me faz virar titã? Eu virei um dirigível ali, meti a porrada nos bichos. Vamos lá, Eren. É, vai ser difícil isso, mas... Vamos lá, seu vagabundo vai morrer. Nem adianta coringar. Ah não, três. Tá, matei dois, ótimo. O blindado é o colter da titã fêmea, então não precisa ter medo. Mantenha a distância. Deixa eu recuperar aqui a minha vida, eu já acabo com ele na carga. É, já imaginava que ele fosse correr, mas não tem problema. Vem, macaco, vem. Deu uma crachada aqui. Olha a pedra! É, macaco, toma então. Nossa, tá muito crachado. O que que tá rolando? Tá. Caramba, a fêmea tá levantando, tá no do nada. Acho que fizeram uma cumba pra ela. Deixa eu usar o rugito. Tem uma crachada. O ruído blindado é esse, amigo. Ele dá umas crachadas no jogo. Aí, ó. Ih, o pessoal tá crachado aí também. Vem na mão. Acho que o macaco crachou de vez. Tadinho. Deixa eu focar na fêmea. Não, vai no macaco. É, tá com tanto drag que eu nem sei o que houve. Mas como vocês viram, o blindado é realmente o counter da tinta fêmea. E vamos lá. Hora de usar o blindado de novo. Já começou a música do Solano e bora lá. Para de matar, vagabundo. Venham pra cima, venham. O bom do blindado é que as lâminas não funcionam nele. Tem que ser a lança do trovão. Paramba, que que é isso? O maluco virou o kamikaze. Nem o Bin Laden tinha tanta bomba. Vem cá, então. É, eu não queria matar o Kurn ali, mas... Porque... Ih, vai virar tito esse aqui. Tava brilhando. Por algum motivo ele tava brilhando. Será que era tédio? O pessoal de Goiânia tem ar. Ih, finalmente eu ganhei pra eu meter a lenha. Só mata essa infantaria chata que dá boa. Já sei o que eu vou fazer. Calma lá. Ah, mas é só um titã de um boss. Tudo bem. Vem na mão. Ih, foi pra bala. É, acho que não vai ter ninguém deles pra virar titã ainda. Então... É, corta. Vamos pra próxima fase. Bom dia! Ih, finalmente uma porradaria. Como que os caras fazem pra se auto-splode, hein? Ah, agora sim. Opa, não vai matar o tanque não. Não, mata meu tanque. Vai com a bunda. Agora sim. Sai da frente, piada. Eu acho que eu dei dano no amigo. Ataquei. Cada um tem aliado. É, como eu falei, o blindado é o counter da distância fêmea. Então fica fácil matar ela. Mata esse carinha aqui. E vê que o caralho tá tanqueando a fêmea também. Tá, agora eu bobiei, mas tudo bem. Eu acho que o caralho tá tanqueando a fêmea também. Vou fazer um esquema aqui, ó. Opa, vai não. Droga, na mão. Feito, então. Pera, pera, dois aqui? Pode vir, pode vir que eu vou matar quem vier. Vou até recuperar minha vida. Como é que ela veio daqui pra lá? Bom, tudo faz. Já sei o que fazia. Vamos, fêmea. Vamos, fêmea. Eu vou atrair ela pra um campo plano e deixar ela vir. Aí eu faço isso. Não, foi o ataque. E? Droga, acho que ela percebeu. Por algum motivo, não sou eu. Fim, peraí, irmão. Porque a gente está lendo na frente e é burrito, seu irmão. Provavelmente vai travar. Então eu vou guardar esse ataque pra quem tiver pra morrer. Eu tenho certeza que vai dar certo. Tá, boa hora, vamos lá. Droga. O ataque da fêmea é bom nessa hora. O que eu fiz que vai fugir? Ó, Mikasa. Vamos pegar a Mikasa. Eu gosto de arrancar a cabeça dos outros aí. Então eu vou arrancar. Opa, fêmea, vamos lá. Quando eu uso cinco, eu fico mais rápido por um tempo. Vamos lá, fêmea. Pode não. Ah, acho que eu posso diminuir quando eu faço isso. Deixa eu recuperar a vida. E já, já eu uso outra carta. Ah, não, pera. É aliado. Vamos aí, é o instinto de opressão. Vamos lá. Agora já era pra tu. Vai morrer. Vai morrer. De novo. Muitas vidas na fêmea tem. É, agora eu buguei. Não era pra ela já tá morrendo. É, eu queria enfrentar o macaco. O macaco é counter do blindado. O forcance dele é maior. Deixa eu recuperar um pouco da vida. Para ela não acertar. Ah é, fêmea. Quer vir de novo? Então vamos. Você não aprende. Toma essa aí. Tome a gente. A opressão ganhou de novo. Os caras se auto-explode. E aí fica fácil. Olha isso aqui, ó. Sai pra lá. Espera, volta. O outro ataca aí. O outro ataca aí também é counter do blindado. Queria atacar rápido. Mas com esse alcance aqui, fica fácil. Só tem que ter cuidado pra ele não usar o rage. Se ele usar o rage, eu uso a carga. Vamos lá que cê é meu. Ah, caramba, o blindado é muito bom, hein? Acho que ele é o melhor do jogo. É, se ele for alterar a fêmea. Então é isso. Foi esse o vídeo. Obrigado por assistir o cara. Eu vou bater ter poucas mortes. Até a próxima. Adeus. Transcrição e Legendas Pedro Negri